Um número alarmante que preocupa a polícia são as milhares de armas que estão nas mãos de criminosos por todo o Brasil. Para garantir o bom funcionamento e a segurança das chamadas biqueiras, os traficantes se armam. Para uma polícia bem treinada e fortemente armada, o que importa é ir às ruas e colocar atrás das grades pessoas que atuam nesse tipo de crime. É o Operação de Risco junto com a polícia que combate a criminalidade. O Operação de Risco As ruas do Batalhão de Missões Especiais se deslocam em comboio, na direção da comunidade. Os policiais começam a incursão pela faverna. Onde o indivíduo vazou, conseguiu empreender o fuga durante a nossa incursão. E aqui a gente já estava avistando a pistola ali no chão, provavelmente uma pistola .40, semelhante à utilizada pela polícia. Lá na frente, um celular, provavelmente ele tentou dispensar e empreender o fuga ali. Infelizmente ele não foi localizado, então a gente vai fazer a apreensão do armamento. Pega o celular lá embaixo também, vê se não tem carga de droga. As buscas são retomadas em um outro ponto da comunidade. Bom, nós vamos prosseguir agora para apoiar agentes do serviço de inteligência na abordagem a um alvo, no município de Vila Velha. Possivelmente esse indivíduo pode estar com impostos de droga, de grande quantidade. O indivíduo detido mostra aos policiais onde está a droga. 50 quilos de maconha. O indivíduo vai ser detido juntamente com os indivíduos que estavam acompanhando e vai ser conduzido ao DPJ. Certo. 50 quilos aqui? Você entregar onde? Você entregar onde? O rapaz que está ali, que chegou para conversar com vocês. Você trouxe a droga lá embaixo? Para Paris. Você recebeu o dinheiro aqui? Sim. Quanto você recebeu? 10 mil. 10 mil? Quanto que é o quilo? Você vai passar o quilo a quanto? 10 mil, 50 quilos? Oi? Fizem negociar. Não tinha o preço não do quilo? Não tinha o preço. Vem cá, mas por que você entrou nessa vida aí? Estou de oportunidade. Você estava trabalhando ou estava... Estava trabalhando, já tem uns 5 meses. Estou inseguro, acabou o seguro agora. A pessoa só no carro, tenho um atrasado. O boleto está ali, hein? Felizmente, não tinha onde arriscar. E você achou que nessa vida você ia conseguir dinheiro? Felizmente, a gente fica, não tem o que pensar. Tem dinheiro, sabe como é que é. Foi a sua primeira vez que você faz isso? Primeiramente. E você vai assumir tudo? É o problema disso. Eu acho que a gente tenta também buscar um serviço. Mas você não concorda comigo? Por que o camarada ali que é mais maduro, mais tal, e ele vem com você nessa situação? Não é ele que é o dom, não? E você vai querer segurar que ele é o patrão? Não. Tem certeza? Tá bom, tá bom. Com a mão da pistola, nós recebemos uma solicitação de apoio do serviço de inteligência da unidade, dando conta de que um carregamento de entorpecentes seria realizado a entrega, na verdade. E uma grande quantidade de entorpecentes seria realizado no município de Vila Velha, no bairro 1º de Maio. Então, foi feita a abordagem do veículo que os suspeitos se encontravam, três suspeitos se encontravam no veículo, e iriam entregar para um indivíduo que chegou de moto. Também foi um dos quatro detidos. E no porta-mala do carro se encontravam dois sacos com essa quantidade aí, aproximadamente 50 quilos de maconha, que eles iam fazer a entrega ali no bairro de 1º de Maio. Certamente é uma apreensão expressiva, dado o valor em dinheiro que essa droga corresponde, e além de evitar o uso das pessoas e também um forte golpe no tráfico de droga local. A gente já está avistando a pistola ali no chão. 50 quilos de maconha. Quanto você vai receber? Ele quer ou não? E você vai querer segurar que ele é o patrão? Um forte golpe no tráfico de droga local. Obrigado.